Fala galera, beleza? LB Garagem na área. Hoje vamos continuar aí a reviver o meu Fusca, né? Digamos assim. Porque lá no último vídeo eu mostrei pra vocês que eu arrumei o módulo de ignição, que foi o motivo que fez o carro ficar 4 meses parado lá na garagem. E eu mostrei lá no vídeo, se você não viu, clica no link do card aqui em cima ou no link da descrição, que o carro tá imundo, o carro tá podre de sujeira, cocô de passarinho, tem teia de aranha, tá muito, muito sujo. Então, eu vou tirar ele pra rua, vou mudar um talento nele, eu vou lavar ele. E dessa vez eu acho que não vai dar pra lavar seco, porque o carro tá bem sujo. Bora lá? Olha a sujeira que tá esse carro, olha só. Teia de aranha pra tudo que é lado, olha aqui de pó. Olha só, cara, eu acho que eu nunca vi esse carro tão sujo. Tem cocô de passarinho, cocô de tudo que é tipo de bicho, tem bicho morto aqui. Teia de aranha pra tudo que é lado, aí não vai ter jeito. Dessa vez não vai dar pra fazer lavagem a seca, eu vou ter que fazer uma lavagem com água mesmo, com a lava jato e com toda a pressão pra poder tirar esse monte de sujeira, porque o negócio tá feio, hein? Olha só. Muito, muito sujo. Então, hoje eu vou dar o braço torcer e vou lavar ele com água. Então, grava bem essa imagem aí. Daqui a pouco vocês vão ver. Ele vai tá zerinho de novo. Tchau. 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 Fusca. Fusca lavadinho e agora eu vou mostrar pra vocês por que que eu não gosto de lavar fusca com água. Se liga, aqui por dentro a gente já consegue ver, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Cara, esse carro não é feito pra lavar com água, não adianta. Olha o vidro aqui, ó. Molhou tudo, olha aqui, ó. Entrou um monte de água pra dentro. Cara, é um carro antigo, né? Você sabe que com o tempo as borrachas desgastam e tal. Por isso que eu não sou fã de lavar carro antigo com água, cara. Porque, querendo ou não, vai entrar água em lugares aqui que você não vai conseguir secar. E com o tempo o carro vai enferrujar e vai estragar se você não cuidar. Beleza? Então agora a missão é secar por dentro de tudo que molhou. Depois acho que eu vou pegar o ar comprimido ali, tentar secar nos cantinhos, nas partes que eu sei que já tem ferrugem. Que nem nesse paralama aqui, ó. Que já tá podrinho aqui, ó. Então são todos ali por dentro, dá pra ver, ó. São todos cuidados aí que se você tiver com o seu antigo, ele vai durar muitos e muitos anos, tá? Então agora secar ele, depois dar um talento no interior ali, que também tá precisando pra deixar ele zero. E aí E aí Resultado final, tá aí ó. Fuscão tá limpinho, ganhou até um pretinho nos pneus. Só que eu tô precisando dar um talento nessas rodas, hein? A tinta que eu passei nessas rodas aí, acho que uns dois anos atrás tá saindo já. Mas olha só que diferença, hein? Olhando na câmera até parece que a pintura dele tá boa, né? Mas a pintura dele tá bem ruimzinha. Tá com vários detalhezinhos, tá com a camada muito, muito fina de pintura. Aqui no teto inclusive já tá descascando, ó. Mas aqui são detalhes que não me incomodam particularmente. Esse carro anda, posso ir com ele pra qualquer lugar. Então, ele cumpre muito bem o papel dele. E tá aí agora limpinho de novo. Vou mostrar o interior pra vocês aqui. Eu só não lavei esse tapete ainda. Que eu quero lavar ele com mais calma, que ele está bem sujo. Mas já aspirei tudo aqui. Os bancos estão limpinhos. Limpei os forros de porta. Sequei toda a água que entrou pra dentro aqui. E é isso aí, ó. Agora, só aguardar ele na garagem, mas eu vou fazer um combinado com vocês agora. Pra você que tá inscrito no meu canal, principalmente por causa do Fusca. Gosta muito do projeto Fusca. Que infelizmente não teve vídeo aí nos últimos, acho que nos últimos cinco meses. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar a cuidar desse carro como eu sempre cuidei. Pra vocês verem como eu não tinha a intenção de deixar ele parado. Todos esses meses que ele ficou parado aí. No último dia que eu saí com ele. No dia que eu comentei pra vocês lá no outro vídeo, né. Que foi o aniversário da minha sogra. Eu enchi o tanque do Fusca. Eu não iria encher o tanque dele e deixar o carro depois parado quatro meses, né. Então, infelizmente, aconteceu aquele acidente. Eu fui postergando o conserto dele, né. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou botar o link aqui em cima. E na descrição, dá uma olhada lá. Que deu um probleminha na ignição, né. No módulo, eu acabei arrumando. Mas é isso aí, então. Eu não prometo que vai ter vídeo do Fusca esse ano. E lembrando aqui, ó. A gente tem uma lista de tarefas, ó. Tem diversos itens aqui, ó. Que tá aqui na lista do projeto Fusca. Tem a da Starline, a do Voyage. Então, fiquem ligados aí. Se você não tá inscrito, já clica no botão. Se inscreve. E clica no gostei também. Essa é uma forma de você ajudar o canal aqui a continuar com os vídeos. Tamo junto. Até para os vídeos. Valeu! Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma